Hum, oi gente, morreu Dona Maria Aparecida cantando Camilo, mãe do cantor Daniel, sertanejo. A confirmação foi feita pelo próprio artista em seu Instagram esse sábado primeiro. Poxa, que momento difícil. Sabemos pela lei natural da vida, um dia podemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar, lamentou Daniel. A mãe que abdicou de sua vida para cuidar do Gil, meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me falta adjetivos para descrever como a senhora foi muito especial e um exemplo de mulher. O show de Daniel que aconteceria nesse sábado foi cancelado. Muitos famosos lamentaram a morte de Dona Maria Aparecida, que era uma pessoa que apareceu várias vezes na TV ao lado do filho. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.